rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube hoje eu estou aqui na cidade complexo rj jogando pela primeira vez nunca jogando na cidade tá rapaziada acabei de entrar achamos maluco já entrei no carro mas não nem conheço esse cara aqui depois de uns dois aqui acabei de entrar é a cidade que eu costumo jogar a cidade do paulinho louco brazuka city só que como é tão cedo não tem ninguém então entrei na cidade para dar uma testada eita salto mano corre berto embaixo da porsche aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui não parei 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 mano parei tem nada não tem nada não pai tem nada não tem nada não vou descer vou descer vou descer vou descer aqui calma aí eu não conheço ele não eu não conheço ele não eu acho que o jogo de como que faz pra pra roubar assim mano tem que armer mete o pé falou então carro porra eu tô no discórdico ele a pode crer os caras mesmo esse segurança ali que porra é essa aonde 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 segurança na frente a lpc pode crer alguma coisa que você pode tomar um ponto lá no chat geral da do complexo o cara mano quer que eu entro no que é que eu quebro regras vou quebrar regras aqui vamos ver que esses cara vai aprontar o cara os caras vai meter o zaradi vai tomar no cu vai tomar batendo melão não e agora como que vai descer eu sei mas eu vou levar na palangar ali só para ver se dá para invadir mas não sei não já solta ele cara também é cara não tô vendo não carro caro preto aqui ó da porta caindo aqui ó preto desceu porra para aí a gente também tem um pouco já conhecendo arma armado mas tem que ser inteligente tá ligado desse o que é isso é isso é isso é isso é o remédio remédio rouba o carro dele é que eu acho que ele tá ligado com o homem e para a gente entrar entra 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 no carro comigo vambora 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 tá doido cara entra no carro bora vambora 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 vou pegar o carro dele pegar o carro dele mata essa filha da p*** cara a lá os caralho colocou o carro do médico irmão segue aí segue aí vambora que o cara não quer respeitar não quer respeitar o cara não quer respeitar o cara não quer respeitar o cara não quer respeitar o maluco não atropela a gente cadê tudo não é que a gente entrar tá aqui na rua do banco central porra chega no tablo desmanche e desmanchou o que é a cara que é louco cara sabe né ai ai um copo no jogo jogou o carro ah agora ficou sem nenhum bora pra eu revistar esse corpo ai na frente revistei revistei dá uma tarona ai cara o cara aqui ta arramado o cara aqui ta arramado o cara tem que arramado mata ele mata ele mata ele o de preto aqui ó mata o de preto aqui ele ta arrumado dá uma tarona ai deixa aquela carreira dá uma tarona pra mim ô cara é o outro aqui ó porra novato do caramba calma ai calma ai volta 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 deixa eu descer do carro eu vou morrer eu vou morrer rapaz essa cidade aqui é um absurdo irmão doente ai novato bora bora ô Lucas vambora Lucas vambora Lucas vambora Lucas vambora Lucas vambora vai reta ai virando na direita vambora Lucas eu to aqui no beco vai descer policia vai descer policia vai descer policia ai ele ta ai ele ta ai ó eu estou no estacionamento aqui ó tá ligado estacionamento de frente a brata ai aqui ó aqui ó bora vovoboi vamo invadir alguma faq mano bora bora vamo cara ta sem arba só tu que tem arba Tinha marcado, vai indo, vai indo pra cima aí. Invadi como? Solta tudo que tem arma. Cadê? Mata, mata ele atropelado. Vai onde eu marquei, vai onde eu marquei, vai onde eu marquei. Vai de novo, maluco. Ah, morri. O carro vai parar de andar. Morri, caralho. Desce da porra da moto, filha da... Morri, rapaziada. Vocês tão bem, bem... Você acha que tem alguma coisa? Eu gosto, tem uma, cara. Tem uma. Ai, me atirei, mano. Que tempo, o cara ia matar, né? Polícia, né? Falei pra tu não revistar. Quintei. Caralho de vale do caralho, velho. Olha a minha tela aí. Tô voltando uns mortos. Opa, tô na pescaria aqui. Eita, tá cheio de gente aqui, irmão. Salve, rapaziada. Boa tarde. Ô, seu bombeiro. Tudo bom? Que senhor, hein? Primeiro maluco. A Porsche aqui é o 6 e Porsche aqui. Ô, sai do meu carro aí, irmão. Esse carro é meu. Deixa eu ver. Relaxa, cara. Eu sou bombeiro, cara. Eu vou dar dever. É que eu peguei lá na rua. Beleza? Deixa aí com você, então. Se terminar de usar, você me dá aí. Pera aí, cara. Preciso salvar o cara. Salve aí, salve aí. Achei a Porsche, rapaziada. Achei a Porsche. Tá aqui no carro. Quem que tá aí no carro aí? Fica aí na pescaria, viado. Vem vindo pra onde? Vem vindo pra onde? Tô indo. Achei a Porsche. Responde, cara. Vamos lá pra base. Qual que é teu nome, cara? É o Zé. É teu mesmo, cara. É não, parceiro. É meu nome. Eu não conheço ele. Ele só emprestou. Mas como que você chama? Pelo menos é. Ah, e como chama o teu amigo? Eu conheci ele hoje, eu não sei. Você tem arma? Então você tá de sacanagem, cara. Pra vender? Não, eu não tenho pé com ninguém, cara. Não, vou guardar. Eu só não... Então deixa o lado pra eles querem mesmo. Se não eu vou ficar de pé. Eu tô lascado. Olha o tanto que eu tenho que andar. Tem garagem aqui, ó. Pega ali pra mim, então. Aí minha motinha tá na rua. Me mataram. Eu sou louco. Pega a carro ali, ó. Vou matar um cara aqui, viado. Ele vai pegar arma. Oi? Você vai me emprestar um carro? Eu não tenho. Eu só tinha uma motinha, mas aí a minha motinha não mora. Ô Zé, calma aí. Fala de bala aí, viado. Melhor. Onde você vai ficar, então? Lá na pescaria. Mandou calar. Olha a bota. Na pescaria. Eu mandava tomar. Cadê? Voltei. 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 Mata ele, porra. Não tem arma não, mano. Vem aqui. Vem aqui na garagem. Deixa eu ver. Vem aqui na garagem. Deixa eu ficar com ele. Na garagem. Vem na garagem. Vem na garagem. Deixa eu na garagem. Vem na garagem, cara. Vem demais, hein? Aí desce aí. Cadê? Deixa eu ver a arma aí. O fuzil e a pistola. Deixa eu ver como que é. Mas daí tu vende por quanto? É aquele bombeiro, rapaziada. E aí, mano? Suave? Jogamos na carona aí. Poxa, mas aí a culpa não é minha, cara. Por quê? Espera aí, espera aí. Fala juntinha. E a outra. Aham. E a outra? Não, onde vocês estão, mano? Que eu tô subindo só. Vou matar o cara aqui, viado. Ê, mano. Eu só tô subindo aqui. Você caminou na carona aí? Tô na frente da grota. Ô, cala a boca aí, por favor. Ô, tem como mandar carona aí. Quitou, quitou. O cara quitou. Caramba, o cara não te corta no cala. Vem garagem 11, vem garagem 11. Vem garagem 11, cara. É do... Até a garagem... Até a garagem 11, garagem 11. É do lado de onde você quitou, cara. É muito longe, é muito longe? Não, é do lado de onde você quitou. Caralho, irmão. Garage 11 lá na caixa do cara. Nem é nada, porra. Certinho. Olha aí, ó. Ô, policia. O cara atirou aí, minha mãe. Daí ele quitou, ó. Ele tá aqui no carro. Já, já, já. Valeu aí, valeu aí. Tomar no cu, cara. Tá me registrando, viado. Valeu, valeu. Já volto. Calma aí, rapaziada. Tô chegando aí, rapaziada. Você não pode desistir. Porra, filha da puta. Deixa eu pegar a porra da garagem errada esse merda. Tomara que ele morre. Ô, me busca aqui na garagem. Me busca aqui na garagem. Eu não queria mesmo. Me busca na garagem 12 aqui. Ha, ha. Quem morreu? Me busca na garagem 12. Da minha mãe que é o... É o... Caralho. Caralho. Caralho, viu? Vi. Guarda o corpo do chão pra nós saquear, não? É. Cadê o Lucas, cara? Ô, Maia. Todo mortal, não. Ele vai fazer o quê? Não sei. Tá na frente da pescaria, tá o Maia. Ó a polícia aí. Ó a polícia. Oi. É nós, não, né? Porra, vai lá. Polícia vem da terra de nós. A pinoclo passou reto. Não encosta. Vai, vai, vai. Pode voltar, filho. Sai daí, sai daí. Pode voltar, pode voltar. Pode voltar o quê, moleque? Vai, filho. Os cara da te matar, os cara da te matar, hein? Sai da puta. Desce. Eu não saio do ca... Pode voltar. Sai da safe. Sai da safe. Vou voltar o quê, moleque? Vai, filho. Vamo embora, filho. Vamo embora. Os cara dá pra te matar, hein? Vamo embora. Vamo embora. A gente vai começar numa rua. Vamos lá, vai passar o que fazer, ô, seu merda. Tiraram do meu safe. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai, sai. Ah, morreu. Polícia lá. Vixe, matou. Ó, tô trancado. Desce e vai parar safe. Então você vai parar safe Olha o cara, irmão! Conseguiu? Peguei uma tirada da parrena Conseguiu roubar? Quer revistar? Peguei a corda Porra, não tem nada Já tem, roubaram ele Não manda roubar, não foi depois disso Não bora, cara Não, não mandaram nada não O carro é meu Ô, Lucas Para, Lucas, não responde É, o cara é burro, né? Uhul, uhul, uhul Ó, burrão Cadê tu? Burrão Aí, Lucas Ah, derrubei o cara da volta, irmão Pô, essa cidade é um zarai só, mano Que isso? Voltei, voltei Porra, vai tomar no cu, mano Tem uma massa aqui chamando aí Tem cara na garagem, nós voltou ou não? Nós tá na pescaria Mas, essa cidade aqui é uma zarai só, mano Uhul, barulho, muito rápido Nós vai conseguir uma arma ali já Entrando no carro, entrando no carro, ô Que carro? O preto aqui, ó Oi Tem que te repara aí, velho Esse preto aqui, ó Vamos lá Já vi Bora Bora, bota-se Ela tava com... Até o cara, tu viu, né? Uhul, tô pegando a arma dele? Não Alguém pegou em nossa frente Cês arrumaram a arma? Quase Tudo fofo Revisitaram o cara muito rápido. Vocês passam na mochila, mano. Caraca, vocês tem mochila aí que eu não vou conseguir roubar. Aí, eu jogava numa cidade que dava pra revistar a polícia. Ô, deixa eu falar, é, vocês não têm... É iniciante, é iniciante. Opa! Rouba! Rouba esse filho da puta. Ele não cai, é hack, é hack, não cai. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. É hack, é hack. Vou colocar o rabo dentro. É hack, é hack, é hack. É hack, é hack. Bateu no cara, o cara não caiu, é hack. Aí, a polícia vai ficar. Eita! Essa porra não existe olhar pra bater. Ele tá ruim na cabeça, ele tá ruim na cabeça. Pente dele tá fraco. Pente dele tá fraco. Ah, o policial pegou no ar. Tá onde, Lucas? Pra escaria, pra escaria. Vamos lá, vamos lá. Tô na pescaria. Cadê tu? Fica na garajosa, cara. Chegando. Ô, cara. Fica aí, fica aí. Fica aí. Cara. Dá um batidão aí. Tu sabe não de vente de arma? Cadê? Ele tá aí, ele tá ali, ele tá na pescaria ali. Cadê? Ele tá na pescaria? Tá. Oi? Mas daí tu vende de porquanto? Eita! O cara quer roubar ali, mano. Piranha. Tô pelo cara, te fugiu. Tô pelo cara, te fugiu. Ah, peraí. Vou dar uma mochila. Ué! Tu vende de arma? Tem arma pra vender? Só te bateu. Só? Isso aqui. Na garagem 11? Você tá na onde? Na garagem 11? Teste o carro, com a mão na cabeça. Tô usando. É. Pô, Copi? Nois é de porra. Dois é de porra? Tomaram o c***! Pode dormir. Deu de batada, deu um pelado? Porra. Acabou que o carro dele estourou uns do carro. canega. Desce do carro. Tu tem arma, cabinei? É uma garagem 11, Lucas! Eu tô indo lá, porra. To, cara. Eu não digo que ele. O que tá na 쿠 tá lá. Os dois. Ué, que que? O Lucas! Agora que eu vi tô com blusa de faca Oi bebê Ué, cadê ele, mano? Cadê tu, Lucas? Tô tomando com um Tá com essa aclaragem, pô Deu a contramão Entra na porta do carro Você vem de arma, bebê Ah, esse cara aqui é hack, maluco Ô, tu é hack, hein? Hack, tá louco? Eu vou com a minha moto Cadê tu? Caralho, minha hack Cala a boca, cara Cadê tu, Lucas? Eu tô aqui Deixa eu ver qual que é esse, tá certo? Ô, meu amigo Doideu aqui, doideu aqui Ai, caraca Cadê o bocado da moto? É em garagem 12, pô Porra, fala certo então o bagulho Vambora, 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 vambora Os caras ficam vindo direto, dá pra roubar ele Isso aqui, mano Cê é bom demais Cê é bom demais Vamos por aí já Cadê tu, Lucas? Tô aqui, cara Na garagem 12, garagem pública 12 Eu tô aqui Pô, cê tá falando de besta, é? Eu tô na garagem mesmo Tô aqui, cara Na garagem 12 Por que seu carro desliza? Por que seu carro desliza? Porque tu não sabe dirigir, porra Deixa eu dirigir, deixa eu dirigir, cara Não sei se tem a garagem Não sei se tem a garagem Eu tô querendo comprar água Ele não tá aqui não, esse cara não dá nem Não fode, porra Vem a garagem 12, pô Abre a porra do carro Da puta Pira da puta Mata ele, atropela ele Tá comendo agora? Voltou, voltou Vai ficar segurando nessa porra Ah, ele tá indo ser, maluco Atropela ele Isso, isso Deve ter nada, não Ah, ele levantou Atropela ele Ele levanta, cara Não morre atropelado, não Vai lá, ele vai levantar Porra, tu me matou Não, ué, se ele não morre, você não morre também Ah, é Que massa, cara Atropela os outros Ai, o cara voltou, o cara voltou, o cara voltou Ai, desculpa, agora foi você Muito bom atropelar, cara Ô, bora, bora Vamo, bora Nossa, cara Que empurradão, pegaram Pegou? Você tá na onde? Ô, compartilha a tela aí, Lucas Caralho Vem aqui É Vem aqui, viado Vem aqui 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 Vem aqui